Eu lembro de uma forma muito vívida, Paulo, quando eu tomei a decisão de dedicar minha vida a letras. Nesses termos, não foi algo assim, ah, quem sabe... Não, teve aquele momento muito estrada para Damasco, para usarmos aqui uma referência paulina. Eu venho de uma família que sempre teve recursos limitados. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, o meu primeiro emprego foi aos 13 anos, numa locadora de vídeo, daí vem também a minha paixão pelo cinema, e eu sempre fui atrás de cursos técnicos. Eu demorei muito para decidir cursar uma faculdade, porque pela nossa condição familiar, eu me imaginava fazendo 18 anos e tendo um emprego, enfim, pagando contas. Então, eu fiz um técnico em contabilidade no ensino médio, fiz um técnico em informática, e então fiz um técnico em eletrotécnica, que era o curso técnico aqui da UFSM. E achei horrível. Eu não me encontrei nesse curso, era um curso que eu fiz um pouco acompanhado de um amigo, a gente estudou junto para um processo seletivo que tinha aqui. E ele era um curso que aproveitia muito em termos profissionais, em termos financeiros, mas era trabalhar com algo que estava muito longe da minha sensibilidade, do meu desejo. Nessa época, eu estava apaixonado por uma escritora norte-americana, de novo, conheci no cinema, que é a Annie Rice. A Annie Rice é a grande dama das histórias de horror e de terror, com as crônicas vampirescas, com as crônicas das bruxas Mayfair. E eu li entrevista com o vampiro que gostei menos, a grande tradução de Clarice Lispector. Li o vampiro Lestá, que adorei, é um dos meus romances favoritos, grandes cenas. Lestá indo encontrar os lobos, Lestá naquele que vai se tornar o teatro dos vampiros, Lestá ouvindo a origem dos vampiros, que data do Egito Antigo, enfim. Aquilo captou a minha imaginação. Até que eu cheguei num livro da Annie Rice, que é o quarto volume das Crônicas Vampirescas, que é um livro chamado The Tale of the Body Teeth, o conto do ladrão de corpos, ou a história do ladrão de corpos. E eu lembro, cara, como se fosse hoje, eu tinha uns 17 anos, eu precisava estudar para uma prova que eu teria no dia seguinte, numa disciplina que não estava indo muito bem, no eletrotécnica, e eu só não conseguia parar de ler aquele livro. E aquele livro é fascinante, é um livro que referencia, por sua vez, é um livro que referencia o Wild, e o livro que me apresentou o William Blake. Nós não chegamos no William Blake ainda. E eu fiquei, era duas da tarde, era três da tarde, era quatro da tarde, e eu precisava estudar para a prova, e eu não conseguia parar de ler aquele livro, que era uma história contemporânea a respeito desse vampiro que havia voltado a uma experiência de mortalidade. e que, portanto, precisava reaprender todos os sentidos. E ali, no meio da leitura, no meio daquela tarde, foi o momento em que eu decidi abandonar o eletrotécnica, esse técnico em engenharia elétrica, e fazer letras. Porque eu disse, cara, eu preciso trabalhar com isso. E esse trabalhar com isso, eu tinha um pouco do sonho, eu já tinha um sonho, de escrever histórias em quadrinhos, de trabalhar com literatura, mas era muito algo assim, eu preciso trabalhar com histórias, eu preciso trabalhar com ficção. Naquele mesmo dia, eu informei aos meus pais que eu deixaria o eletrotécnica para cursar letras, o que produziu uma preocupação, talvez foi a única conversa séria que eles tiveram comigo, meu filho, o que está acontecendo com você? Você precisa entender que essa carreira é muito complicada, desafiadora, diferente do emprego certo, que um curso voltado para uma área tecnológica daria. Mas confesso que foi a minha melhor decisão, e até hoje, eu não brinco e não exagero quando eu digo que Annie Rice foi e ainda é uma das minhas mentores na vida, porque é a mulher a quem eu devo a decisão de trabalhar com literatura, e é também a voz contemporânea, em termos literários, que mais influencia a minha escrita, a minha Porto Alegre dos Amantes, é uma tentativa de criar uma capital sulista brasileira como Annie Rice cria a sua capital sulista estadunidense em Nova Orleans. Então, foi esse livro, A História do Ladrão de Corpos.